E é hora de falar da final do Praião e aqui comigo no estúdio do nosso BG, o Guilherme Gomes, presidente da Alarme. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que nos acompanham. E viemos aqui apresentar e saber quem será o dono dessa taça a partir de domingo. Deixa eu chegar pertinho, só para a gente ter noção do tamanho. Olha só, gente. Eu acho tão emocionante, né, Guilherme? O pessoal, quando termina o campeonato, o campeão levanta a taça, sai correndo, comemorando, vibrando. Como é que foi esse ano o Praião fazendo um balanço antes da gente falar da final? Bom, é sempre gratificante mais uma vez estarmos aqui para falar do que a gente gosta, que é futebol amador. E principalmente estarmos chegando à final dessa edição do 2º Regional de Futebol de Areia do Balneário Rincão. Onde a gente teve mais de 30 jogos, média de mais ou menos 120 gols, uma média de 4 gols por partida. Isso é muito gratificante. Nível técnico altíssimo, a parte disciplinar excelente por parte das equipes. Então, não tivemos nem um contratempo este ano. Graças a Deus, tudo dentro da conformidade, tudo realmente dentro da mais pura realidade que é a prática de futebol. E quem mais ganhou com isso? O veranista, aquele que realmente adora o futebol e está lá sempre na orla acompanhando. E neste final, neste domingo, vamos estar aí agraciando com esta bela final. Teremos uma preliminar na final domingo, do Sub-13. O pessoal do Cristiuma Kids que estarão lá, nos dando esse suporte, esse apoio também. E depois, a grande final, às 10 horas, onde está a equipe do São José e a equipe do Macirola, que foram as duas que fizeram por merecer estar na final. E aí, realmente, saberemos quem vai levar essa bela taça aí. Este ano, o nosso parceiro JS Empreendimentos, Taça JS. Então, a gente vai encerrar a temporada 2024 e, sem dúvida nenhuma, um ótimo público que a gente espera. Pois é, eu ia te perguntar isso, Guilherme. No decorrer dos Jogos, teve um bom público? O pessoal esteve no Rincão prestigiando o campeonato? Sim, Eliane. Para colocar toda a estrutura que foi montada da Arena, com apoio e suporte total da Prefeitura Municipal do Balneário-Rincão, através do secretário Fernando Casagrande, deu toda a comodidade para que o pessoal pudesse ir lá com duas arquibancadas. Nesta final, estarão lá também duas arquibancadas para melhor acomodar o pessoal. Então, o público tem sido satisfatório. E, principalmente, numa final, realmente a gente espera que você que vai lá prestigiar, chegue cedo, acompanhe, porque também teremos sorteio de brindes lá no dia. E, realmente, além de um belo espetáculo que você vai ver, sem dúvida nenhuma vai poder ser contemplado com algum brinde também que estando lá na hora. A NDTV acompanhou os jogos. A gente está mostrando aí as imagens de alguns jogos que nós acompanhamos, colocamos aqui na nossa tela do BG. E, agora, essa grande final. A partir das 10 horas da manhã, domingo, é isso? Domingo, às 10 horas da manhã. A NDTV fez praticamente o lançamento oficial da abertura da temporada do verão. Nós estivemos aqui. E, agora, para falar do encerramento, também na NDTV, realmente apresentar aqui a taça desse ano. E, para saber a dúvida aí, quem leva para casa? São José ou Macirola? E já estão começando a planejar a edição do ano que vem? Já? Como é que funciona? Ainda é cedo, né? Porque, querendo ou não, nós teremos a aguardar os trâmites, teremos eleição esse ano, então a gente vai aguardar após a eleição e saber se realmente fazer uma análise, se a Alarme realmente está fazendo esse belo trabalho de resgate do praião que a gente está vendo aí. A gente está resgatando a vontade de assistir, a segurança que está proporcionando para o público, a segurança que estamos proporcionando para os atletas. Então, as equipes entenderam esse conceito, que a Alarme está sobre a frente. E isso é gratificante, então a gente espera poder continuar. E aí, sem dúvida nenhuma, partimos aí para a terceira edição do Regional de Futebol de Arena. Estaremos lá no domingo e na segunda a gente mostra a grande final aqui. Exatamente. Perfeito? Segunda-feira você acompanha aqui quem foi o vencedor dessa taça e, mais do que nunca, eu faço um convite para você. Domingo, seu local é lá. Não paga ingresso para começar, né? É aberto ao público. É aberto para todo mundo. Então, mais do que nunca, você é nosso convidado para prestigiar a grande final domingo lá na Arena Rincão, lá na Zona Sul. Guilherme, obrigada pela presença mais uma vez e tenho certeza que domingo vai ser uma final de grande sucesso. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e contamos sempre com vocês. Um abraço. Grande abraço. Esse é o Guilherme Gomes.